Aleluia, nós adoramos Jesus! Um grande grande negócio, filho do corpo, filho de Deus, morando os anteros, rindo aos cativos, que querem chegar. Do filho de Deus, abriu o lado, crucificado, com o rejeitado, ver com os seus, desistado, o doido e o dado, o interno da morte vencer, me apagar. Tchau. 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 Tchau.